Estamos aqui mais uma vez, hoje dia 28 de junho de 2021, uma segunda-feira no Canaril Pai e Filhos. Nós vamos conhecer aqui as novas estruturas do Canaril e também os canários que ele tem aqui à disposição para todos vocês. Bem, Edson, fala para nós aqui, você está aí com o André, o André é o filho, o Edson é o pai, é Canaril Pai e Filhos, Rio Negro, Paraná, divisa com Santa Catarina. Aqui está a casa do Edson, uma casa tradicional para a nossa região, eu acho que é de Pinheiro, né? É, de Pinheiro. Uma casa que deve ter mais de 50 anos. Mais de 50 anos, ela está perto de 60 já. 60 anos, né? O André sempre procurou conservar bem, né? Olha só, a caixa de vento ali, toda pintadinha de verde, claro. E aqui você fez a estrutura nova para o Canaril, como que era antes? Até a primeira janela? Então, a gente ampliou, ele ia um pouco para frente da primeira janela, né? Agora a gente ampliou a mesma metragem que ele já tinha, ele tinha, era um 6x4, né? E agora ele ficou mais 6x4, ou seja, ele ficou 12x4 agora, né? 48 metros quadrados. É uma casa. É uma casa. É uma casa. Vamos conhecer lá então. Bem, estamos aqui dentro do primeiro compartimento do Canaril Pai e Filhos. Edson, essa parte aqui ficou para quê? Essa parte aqui, então, pessoal, ela ficou para filhotas, para a construção de filhotas, né? E também canários que vão à venda, né? Antes aqui a gente tinha, nessa parte era mais alta, mas como não era assim tão claro, a gente agora forrou tudo com forro de PVC, né? E, então, essa primeira parte aqui ficou os canários que vão ser para filhotas, né? Que se a gente tira dos casais e também depois os canários que vão para a venda, né? Então, vamos conhecer a nova... Então, tem muito espaço aqui no meio, tem espaço aqui nas laterais, né? Tem espaço nas laterais, espaço tem bastante agora, né? Então, essa é a parte nova agora. Essa é a parte nova, né? Onde a gente vai utilizar somente para casalamento. Aonde a gente já está com as matrizes, os marcos, todos separados, individualizados, né? As cenas estão na nova venda. E a gente, no início de agosto, a gente inicia o processo de criação. De casalamento, né? E aí a gente vai fazer uma explicação rápida, né? Das cores, dos canários, né? Muito bem. Ali, parabéns. Vamos, daqui a pouquinho, ver aqui os casais que o Edson está formando. Estou vendo aqui gaiolas novas também, né? Tudo padronizado, os comedouros, tudo padronizado. Parabéns, Edson. Obrigado. Muito bem, Edson. Vamos mostrar aqui os casais que você já está... Você já está juntando ou não está ainda? Não, ainda não. Ainda não. Mas já está separando para... Exatamente. O normal é você fazer já os canários antes, né? Deixar separado eles, para você ir habituando já a gaiola que eles vão depois reproduzir. E a gente tem aqui, devido a nossa região ser uma região fria, inclusive hoje já está bastante frio, né? A gente só vai iniciar o casalamento no início de agosto. Essa é a ideia nossa. Aqui são machos? Aqui é macho, macho branco. E esse é um canário adulto, né? Um canário que foi, inclusive, campeão estadual, como eu tinha falado anteriormente no outro vídeo, né? Ele foi campeão com 364 pontos lá na cidade de Itajaí. Ele fazia parte do parqueiro, né? Então, ainda é um canário remanescente daquele parqueiro. Aí já é um canário já do ano passado, né? Inclusive, não tivemos campeonato, né? E para baixo aqui a gente já tem filhotas de 2020, né? São canários que não puderam participar. Não, a gente, infelizmente, devido a pandemia, não está tendo o campeão dos campeonatos, né? Então, está aí o nosso plantel de planta, né? É, canários de qualidade. É, sem dúvida. Eles são, hoje, um dos melhores plantéis de branco do Brasil. Hoje, que a gente, ao longo do tempo, também foi trabalhando, né? Dentro do próprio Canaril. Mas a genética... Tem algum desses aqui que você quer destacar mais para nós? Na verdade, é... Assim, a gente tem canários que a gente considera padrão, né? Esse branco aqui, um branco que se tivesse campeonato, ele só tem um defeito, ele não perdeu o anel, né? No ninho, né? Aí, um branco dominante, né? Márcio, né? Também, com... Para campeonato, a ser melhor, né? No canário, o branco dominante, o marco, ele marca mais a asa ali, né? Até mesmo, tem uma marcação mais... Mais fraquinha, né? Que é mais ideal para... Para que serve esse detalhe aqui, Daniel? Esse aqui é quando a gente coloca uma separadeira aqui, né? E aí, você engata aqui, tá? Então, é... É para isso que serve. Então, quantos casais de branco você vai... A gente vai fazer 20 casais de branco. Olha a forma, né? É. É tudo dentro do padrão. O canário branco, além da cor, né? Branca, ele... Se exige, não branco giz, né? É. Ele também quase quer um canário de forma, né? É. Uma forma, uma cabeça... Teoricamente, uma cabeça não grande, mas dentro do padrão, Bico pequeno. O Bico é um fator que influencia muito o canário branco. E a gente conseguiu formar um papel assim que se canário... A maioria dos litros pequenos, né? Que não é o padrão, tá? Então, vamos ver as fêmeas dos brancos? As fêmeas dos brancos estão aqui, né? Já estão separadas as fêmeas que a gente vai usar. Se você fazer uma comparação com fêmeas que a gente colocou lá para a venda, Elas são muito parecidas, né? Então, para ver como o padrão está quase que todo um só, né? Então, elas estão muito parecidas, né? Então... Que bacana! As fêmeas também são fêmeas brancas, né? Que a gente vai utilizar. A gente sempre tem alguma coisa em reserva, né? Porque durante o período de criação, sempre tem um problema. Uma fêmea vira a não criar, a outra vai acabar morrendo, né? E isso faz parte da criação. Então, a gente sempre deixa... Quantos porcento se vai fazer 20 casais? Quantos porcento você deixa ali em reserva? Em torno aí de... De... 20% já... 20% que a gente deixa de reserva. Então, vamos ver agora os amarelos. Então, agora a gente vai para os amarelos intenso, Que também é um canário que a gente está trabalhando já há muitos anos, né? Aqui a gente tem um amarelo intenso adulto já, Um canário de dois anos. Aqui a gente tem aí um intenso filhote. Aqui também é um intenso filhote, né? São intenso filhotes que, infelizmente, como eu disse mais uma vez, A gente não pôde participar do campeonato. Se você fosse... Se tivesse tido o campeonato, qual desses você acha que seria o que mais... Esse aqui seria o canário que a gente, inclusive, recentemente, A gente não estava com o rabo legal. A gente teve que arrancar o rabo dele. E agora está voltando o rabo dele já, né? Esse é um canário que eu considero, assim, espetacular, sabe? Ele aí não está com o rabo completo, né? Mas ele... Mais aí uns 15, 20 dias, ele estará completo. Eu considero ele, assim, um canário espetacular. Pela cor, pela... Pela cor, pela forma, tudo, né? Ele tem uma cor espetacular, esse canário. Mas, se você for olhar, né, Wilson? Eles são muito padrão, né? São todos muito parecidos, né? Sim. Só uns rios mesmo para... É, para diferenciar. E também a questão que a gente... Como a gente tem que trabalhar pelo canário nosso, né? Então, eles acabam sendo muito parecidos, né? Isso facilita na hora de você montar quarteiro, para campeonatos, né? Isso é um fator também... Você dá a UTI para eles, né? A gente dá uma porção de quanto? É 10 gramas contínu de salinhada. Também da couve. Da couve, junto, a gente passa... A couve não compete com a UTI, né? Não, na verdade, ela ajuda. Só que ela contém muito pouco, né? Então, mas ela ajuda. É um fator que ajuda também o canário amarelo. Tem mais algum aqui que você destaca? Aqui já são amarelos levados, né? Ah, tá. Vamos no levado, então. Aqui já são os amarelos levados nossos, né? Que também é um canário que a gente... Juntamente com os intentsos, a gente trabalha na unidão, né? E... Eles, inclusive, têm... São todos os palestros, os intentsos, né? Tá, tá, tá. E as fêmeas deles? Essas aqui são os macros todos, né? As fêmeas deles estão aqui. As fêmeas deles estão aqui, né? Não sei se seria... A gente está misturado, né? Então, levado, marquinhos também, né? Depois a gente vai tirar os marquinhos ali, mas as fêmeas de marquinhos estão juntos, né? Sim, porque não tem problema, né? Misturar nevado e essa marquinha. Não tem problema, não, né? É. Vamos agora, então, a outra... Agora a gente vai para os amarelos mosaicos, linha fêmea. Você trabalha linha macho também? Também trabalhamos linha macho, que depois a gente... Depois nós vamos ver. Depois a gente vai ver. Esses são todos os machos de amarelos mosaicos, linha fêmea. É. Talvez para quem não tenha muito conhecimento... Não, mas explica. Para achar uma fêmea, né? Explica o quê? Esses aqui são machos, né? Esses são machos. Esses são para preparar, no caso, tirar fêmeas para concurso, né? É, eles não têm máscara? Eles são uma máscara falha, né? Eles possuem máscara, mas uma máscara bem fraca, falha, que a gente chama, né? Mas são ideais para fazer, né? No caso, é... Porque para o concurso da linha fêmea, só vai a fêmea para o concurso. Só vai a fêmea e a fêmea com a marcação bem... Só com a marcação no ombro, não é? A marcação no ombro, a marcação no olho, no olho físico que a gente fala. O olho é só o disquinho, né? Exatamente. Do olho para trás, assim. Exatamente. Então, por isso que ele não precisa ter máscara para proporcionar uma boa fêmea. É. Ele nunca vai para o concurso, ele só é usado por plantel. Esse é um canário que é usado só por plantel, usado só para produzir tênis, né? Inclusive, você tem a venda, né? Eu tenho a venda ainda porque foi um canário que eu criei muito ano passado. A gente tirou bastante, né? Do nosso criador. É um canário lindo também, né? É, muito bonito. É muito bonito. Só que ele é ideal para a produção de tênis. Quantos casais você vai fazer? Dez casais. Dez casais, é. Do amarelo eu não perguntei quantos casais? Amarelo, porque eu vou fazer dez casais de amarelo dentro, a gente vai fazer. E dez casais de amarelo levado, né? Ou seja, são cinco casais, né? Por quê? Os dois produzem. Só do branco que você faz vinte, né? Diz casais que eu corte, a gente corte branco. É. Aqui são os marfim, né? Aqui são os amarelo marfim, tá? É, aqui é um amarelo intenso. Esse aqui é um canário de funcio, aqui eu queria competir esse ano, né? Mas não tem um canário, então, é um amarelo marfim intenso. Aqui também, né? Aí o marfim intenso também. É curioso assim, eles são irmãos esses canários. Amém. Porque a gente, ano passado, fez poucos casais, mas criou bem o marfim. Então, eles são todos assim, muito parecidos porque eles são irmãos, né? Aqui já tem o amarelo marfim levado, né? Amarelo marfim levado. Então, em cima também, né? Amarelo marfim levado. Também dez casais que a gente vai fazer também. Dez casais também. É. Fica mais ou menos cinco de gel, cinco elevado, né? Mas de marfim, eles são dez casais que a gente vai fazer. Esse ano. Ok. Aqui a gente agora vai pros amarelo marfim mosaico linha fêmea. É. Então, lá a gente tinha o amarelo mosaico linha fêmea. Aqui a gente tem o amarelo marfim mosaico linha fêmea. Sim. É uma tonalidade de amarelo diferente, né? Exatamente. É. Ele é uma mistura do marfim com mosaico, né? Uhum. Então, esse é pra linha fêmea também, né? São dez casais que a gente também vai fazer. E... É... Esses são todos linha fêmea, tá? Ao lado aqui a gente já vai ver agora o que eu... É um amarelo bem clarinho. É. Ele é... Vamos ver isso aqui. Ele também tem uma marcação de asa, Uma marcação na... No... No rosto, né? Mas... É uma marcação no rosto falha, né? Justamente pra produzir fêmeas brancas, né? Mais brancas, né? E agora? Que é o padrão de julgamento. Aqui agora a gente vai... Bom, aqui estão as fêmeas, né? Que nós não vimos. As fêmeas estão aqui de mosaico, né? Aqui é pra produção de mosaico linha fêmea. Né? Pode ver que também elas são... Brancas, né? Então pra gente manter esse padrão. Esse é o padrão do concurso. Olha essa aqui, essa ali ó. Olha essa coisa ali. É. Uma fêmea muito linda, né? Uma fêmea muito linda. Pode ver que ela tem a marcação, né? É. De ombro. Marcação no dígio. Marcação próximo ali ao olho, né? Embatinha, marfim mosaico. Né? Linha fêmea também. Né? E alguns machos que a gente... Agora a pouco eu estou vendo ali, né? Isso. Aqui nós temos os machos de amarelo, marfim mosaico, linha macho. Aí você já vê um canário com uma máscara maior, né? Ele é um canário que você destaca mais por quê? Porque daí esse já é linha macho. Já é produção pra linha macho, né? Agora a pouco a gente viu pra linha fêmea e esse é pra linha macho, né? Amarelo, marfim mosaico. Todos... Aqui também são dez pesais que a gente vai fazer, né? Todos são linha macho. Então você tem a linha clara completa? Completa. Toda ela completa. Toda ela completa. E agora? Agora nós temos aqui os amarelos mosaicos. Lá a gente viu a linha fêmea. Aqui são linha macho, né? Com uma máscara bem destacada, né? Com uma máscara bem forte, né? Esses também são dez canários que a gente vai fazer. Todos da linha macho, né? Canários assim que... Também de um padrão muito excepcional, né? Diz aí dos maiores criadores do Brasil que a gente tem. E eu destaco também a forma, né? Dos canários, né? Eles têm uma... É. A cabeça assim destaqueada, né? É, tem um padrão, né? Um recorte, né? Um recorte, né? Um recorte, né? Bem uniforme. Um recorte, né? Ele se destaca com a marcação dele. É um detalhe até, o que a gente gostaria de mostrar. Esse canário é um canário que tem uma mancha na cabeça, ó. Não é porque ele tem uma mancha na cabeça que a gente não vai aproveitar não. Tem umas peninhas melânicas ali. Exatamente. Tem uma manchinha preta, né? Mas mesmo assim, olha a qualidade dele. Ele é tão boa que a gente vai usar no nosso plantel. Sim. Muitas vezes o criador, ele não quer utilizar um canário que tem uma mancha, mas... Ou não quer comprar. É. Ou não quer comprar e pedir desconto. Exatamente. Ele não é canário pra campeonato porque ele tem mancha. Ele pode... Os filhos dele podem nem vir com mancha nenhuma. Pode. Claro que não. Claro que sim. Né? Mais algum aqui que você destaca, não? Nesses daqui? Na verdade, eles são parecidos, né? Não é igual. Será que nem ir numa concessionária comprar um carro de uma marca lá da mesma cor? Esse canário, ele é um lucino. É. Ele é vermelho, né? Esse aqui. Esse aqui. Ele é baixo. É adutivo. É um canário adutivo. Ele tem olho vermelho. Vamos ver se conseguimos mostrar aí. É. Um detalhe bastante importante, Wilson. Que é um lucino. É um canário... É um pouco mais complicado pra você falar. Mais delicado. É. Mais frágil. E a gente sempre, o criador, deve deixar embaixo ele. Pra ele ter menos luz. Por causa do olho dele. Se ele estiver em cima, ele vai tendo, assim, um pouco de problema, sabe? Então, por isso que a gente já deixa bem embaixo. Porque ele é o aconselhado. E ele acaba nascendo canários assim, né? Lutinos. Sim. E daí ele concorre com a categoria lutino, né? Lutino. Ele concorre separado dos outros, né? Porque é a categoria dos inclusivos, né? Bom, aqui nós estamos vendo aqui pra todos. Eu acho que você tá dando mistura de semente. É, mistura de semente. Que é o normal, né? A gente usa também aqui o mix, né? Mix mineral. Aham. Esse mix mineral, ele é pra... Geralmente, assim, vamos dizer, parte de cálcio, né? Já que ele complementa o que as farinhadas têm, o cálcio, né? O mix mineral. Isso a gente utiliza durante todo mundo. E a farinhada úmida. A farinhada úmida com ovos a gente faz. Aham. E a água você usa aqui mesmo? Aqui mesmo, né? A gente troca todos os dias, é trocado, né? Não usa bebedor? Não. Bebedor a gente usa só nas rodeias. Tá. E aqui, ele... Também não toma banho nessa água? Não. Ele molha um pouco assim. Cabeça? Mas assim, banho a gente dá todo sábado. A gente tira eles pra fora e eles pegam banho só lá fora e também a gente já dá banho, né? Coloca as bacias com banho. Então, aqui não suja mais a água do que no bebedouro? Não, não. Não suja não. É mais fácil trocar também, né? Também é mais fácil trocar, né? O canário quando tá individualizado, automaticamente toma pouca água, né? E aí, a gente consegue fazer a troca todo dia dessa água, né? Aqui na feira também, né? A gente... Aqui na feira já tem o bebedouro, né? E também a gente troca todos os dias a água do bebedouro, né? Porque aqui são bastante, né? E aí, por isso que a gente utiliza o bebedouro, né? Muito bem, Edson e André, parabéns aí pelo Canaril, pelas novas instalações aqui do Canaril, tá? Então, quem quiser já encomendar canários, ligar e olha, ano que vem, tal mês, quando você vai ter disponível, quero deixar recomendado, dessa cor, separa pra mim já. É só entrar em contato aí com você pelo WhatsApp, né? Isso, pode ser o WhatsApp, tanto eu com o André, né? Aham. É... A gente este ano, quero deixar claro, a gente não vai poder participar do Brasileiro, né? Vai ter brasileiros, a gente não vai participar. Mas só o ano que vem, se Deus quiser, a família também já vai ficar mais calma, né? A gente vai estar presente lá. Então, de repente, às vezes alguns criadores mais de longe, que queiram adquirir pássaros, a gente pode levar até lá, né? Pode encomendar antes e a gente pode levar até lá pra entregar no Brasileiro. Porque a gente participa sempre do Brasileiro, tá? Muito bem. André, valeu. O André ajuda muito, velho. Bom, André é o nosso braço direito aqui do pai. Eu quero destacar que o Luiz, o meu outro filho. Você é canarinho, pai e filhos, né? O Luiz, o outro filho meu, como ele tá estudando bastante, não só o André não está estudando. Ele tá fazendo dinharia mecântica, né? Mas agora, devido a pandemia, está estudando a noite em casa e levanta muito cedo pra gente na sala do canário, né? Porque durante a semana, com o meu trabalho fora, ele é que acaba tratando os canais aí de nossa semana e eu ajudo ele, né? Beleza. Então, durante a semana mais fica a carne do André, a criação. Tá bom? Um abraço pra todos vocês. Fiquem com Deus. Deixe seu like aí, faça o seu comentário e se inscreva no canal se você não é inscrito. Tchau. 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 Tchau.